Solta uma bomba aí, marrom! Bomba de agora, viu? Tô vendo aqui o que vai ver agora. Bomba mesmo, preste atenção. A juiz Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu hoje que não vai soltar a Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, nem os demais investigados da Operação Integration. A decisão foi apurada com exclusividade pela coluna da jornalista Fábio Oliveira, do Portal Metrópole. E a juíza entendeu que não há necessidade de substituir as prisões preventivas dos investigados e que há novos procedimentos a se fazer aí a pedido do Ministério Público lá de Pernambuco. A decisão sairá oficialmente nas próximas horas, de acordo com o Fábio Oliveira. Os advogados dos investigados na Operação já tomaram ciência da informação pelo próprio Judiciário. É a bomba do dia, porque se especulou que Deolane seria solta daqui pra amanhã. Pelo visto, não vai dar certo de jeito nenhum. Ela vai permanecer... Já era! ...presa. Meu Deus!